Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a aula de hoje a gente vai falar então sobre coprodução, mais uma profissão aí do marketing digital, beleza? Bom, essa é uma profissão muito promissora, dentre as que eu apresentei para vocês, por quê? Para quem não gosta, tá? De mostrar a cara, para quem não quer aparecer, você vai aprender a lançar outras pessoas sem precisar botar a sua linda cara para aparecer, tá galera? Então vamos lá, é muito interessante a coprodução pelo fato, vamos conhecer agora os próximos slides, tá? Mas basicamente a gente vai entender então o que é e o que faz um coprodutor, tá? Bom, primeira coisa, o coprodutor digital é aquele que produz em parceria com outro produtor, um produto de conhecimento digital, tá? Seja um curso, uma mentoria ou algo do tipo, né? A gente já viu os tipos de produtos que a gente pode criar, né? E ele vai ser responsável por ajudar as pessoas a se lançarem no mundo digital. Então vai ter que saber, desde a estratégia de vendas, como vai vender esse produto, estratégias de conteúdo, crescimento de audiência, copywriting, tráfego pago, né? E basicamente vai ser quem fica responsável pela estratégia de vendas, tá? E é um dos ramos mais professores, promissores dentro do marketing digital, tá? Vamos lá. Bom, eu conheço alguém então, por exemplo, que é um nutricionista. Essa pessoa, ela tem um só no mundo físico, ela não tá nas redes sociais. E ela tá deixando passar uma oportunidade muito grande, que é de espalhar esse conhecimento pra milhares de pessoas, com a escala da internet e de ganhar muito dinheiro. Eu, Lucas, sei várias estratégias de marketing, porém, eu não tenho conhecimento pra lançar o meu próprio produto, tá? Falando hipoteticamente. O que eu vou fazer? Vou chamar essa nutricionista, vou falar, olha só, tu sabia que com um curso online tu pode ganhar muito dinheiro? Tu consegue atingir muitas pessoas. Isso tudo na internet. Tu não vai precisar atender a pessoa fisicamente. Você consegue lançar o seu curso online e ganhar muito dinheiro com isso, tá? Bom, você vai vender a sua ideia, mostrar que é possível sim fazer isso, né? Mas, você tem que saber, né? Como você vai lançar esse produto dela, né? Como você vai conseguir fazer que as pessoas comprem esse produto. É aí que tá, entra a inteligência do co-produtor, né? Porque não é simplesmente criar um curso e se vender sozinho. Não vai acontecer. Você vai só perder tempo se você criar um curso e esperar que as pessoas comprem. Você tem que ter uma estratégia por trás, tá? E isso é o que um co-produtor faz. Ele sabe todas as estratégias pra vender, né? E a pessoa que tem conhecimento, ele vai lá e lança as pessoas e fica com uma porcentagem do dinheiro, tá? Do lucro dessa vida, desse curso. Essa porcentagem você vai combinar com a pessoa diretamente, né? Normalmente, tá? Se a gente for falar aí sem o co-produtor investir, Que o co-produtor, ele pode investir também em marketing, né? Dividir o investimento. Mas fica em torno ali de 30% a 50% sem investir. Investindo, a margem do co-produtor pode ser maior. Por quê? Porque envolve muitas coisas, né? Desde ali o copywriting, o tráfego pago. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora nas próximas aulas, tá? Bom, basicamente, então, é isso que um co-produtor faz. Mas é isso, né? A função do co-produtor. Lançar outras pessoas no mundo do marketing digital. Bom, é ideal pra quem? Pra quem domina as estratégias de vendas, Mas não tem conhecimento profundo sobre determinado assunto pra se lançar, né? Então pode ser uma pessoa que domine tudo. Saiba exatamente o que fazer pra fazer o lançamento. Saiba vender um curso online. Porém, ela não tem algo pra ensinar pras outras pessoas. Mas ela domina as estratégias. Então, ela pode se tornar um co-produtor. Ajudar outras pessoas a se lançarem, né? Bom, pra quem não gosta de aparecer na internet, Tem muita gente que não se sente confortável botando o rosto aqui, Gravando conteúdo todos os dias. E não tem vontade de fazer isso. Mas gosta da ideia do marketing. Gosta de lançar outras pessoas. Então, por isso, vai se encaixar muito bem pra esse tipo de pessoa, né? E outro tópico que eu coloquei aqui é igual o primeiro praticamente, né? Pra quem é apaixonado por marketing, mas ainda não tem algo pra ensinar pras outras pessoas. Bom, vamos então pra outro tópico aqui, né? Que é como conseguir clientes. Como fechar parcerias com produtores, né? Eu separei algumas maneiras aqui que a gente pode fazer isso. E a primeira delas é através de conhecidos, tá? Na maneira mais fácil de você fechar. Por quê? Eu tenho certeza que existe alguém na sua volta aí que tem algum conhecimento, que é especialista em alguma área, né? Seja alguém que é especialista em vendas, seja alguém que é especialista em emagrecimento, pode ser o seu instrutor da academia, pode ser o seu parente, o seu primo que tem conhecimento disso. Ou você conhece alguém que é um instrutor de yoga, por exemplo, que sabe muito sobre o assunto, dá aulas físicas, só presenciais. Alguém que saiba muito de culinária. Enfim, existem infinitos nichos, né, galera? Você pode lançar qualquer pessoa, um artesão. Galera, realmente, sem limites, né? E como é que você pode saber sobre todos os nichos? Entra no canal do Érico Rocha, que é um dos maiores especialistas em lançar pessoas, tá? Vai no canal do YouTube dele, ele faz as entrevistas, tá, galera? Com quem já comprou o curso dele e lançou um produto digital. Tem tudo que é nicho. Cara, tem nicho que a gente nem acredita até de bruxaria. Então você pode se lançar. Se você tem conhecimento sobre algum assunto, você pode lançar em qualquer área, tá? Então dá uma conferida no YouTube da Érico Rocha depois e você vai se surpreender com o tanto de nicho que as pessoas fazem muito dinheiro, tá? Bom, beleza. Conhecidos é a maneira mais fácil, por quê? Todo mundo já, como eu já disse, conhece alguém, um advogado, alguém que tenha algo para ensinar, tá? Então as áreas aqui vão ser das mais variáveis possíveis, tá? Indicações. Mas se você entregar resultado para uma pessoa, ela vai te recomendar para os conhecidos. E aí que você começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque quando você entrega resultados, as pessoas começam a disputar por você. Todo mundo vai querer ser lançado por você porque sabe que você entrega resultado, né? Que nem eu falo, nada vale mais do que resultado, tá, galera? Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você nunca lançou ninguém, você não tem resultado. Resultado fala mais alto que qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Por isso que é muito importante, tá, galera, vocês terem a questão de se dedicar a um projeto. Quando você entrar, entre para dar o seu melhor. Porque se for bom o resultado, as pessoas vão te procurar, beleza? Então é uma maneira de crescer. Bom, outra maneira de encontrar pessoas para fechar parcerias é entrando em grupos de networking. A nossa própria comunidade aqui do Telegram se você ainda não está lá, vá nas primeiras aulas e entra, é uma oportunidade para vocês, né? Como aqui tem pessoas que estão interessadas em marketing digital, você que quer lançar outra pessoa, pode perguntar lá se alguém tem conhecimento, né? Porque aqui no curso tem a parte do módulo que eu ensino como criar o seu próprio curso online e tem essa agora do co-produtor. Você pode claramente entrar em contato com alguém que esteja querendo criar o seu curso online e oferecer para ele essa parceria, né? Onde vocês dois vão crescer juntos lançando um produto digital em parceria, tá? Então é uma ótima oportunidade para vocês fazerem essas parcerias na nossa comunidade de alunos aqui, tá? Bom, outros treinamentos também, né? Treinamentos de marketing digital. Normalmente vão ter comunidades. Nessas comunidades você consegue fazer trocas de informações com outros participantes, tá? Outra coisa, grupos de Telegram. Eles têm vários grupos gratuitos onde você consegue conversar com outras pessoas e encontrar, né, experts para lançar. Grupos de Facebook também, tá? Grupos de WhatsApp. Então é muito interessante você estar por dentro do marketing digital, seguindo os principais influenciadores, tá? E outra dica é no Instagram do Erico Rocha, né? Que nem eu já disse. Ele é um dos principais quando a gente fala de marketing digital no Brasil. Você tem que saber que é o Erico Rocha. Então pesquisa lá no Instagram, pesquisa no Facebook, no YouTube, né? E lá no Instagram dele, se você ver as postagens dele, sempre tem uma galera, né, querendo ser lançada. Por quê? O Erico Rocha, ele fala sobre isso. Sobre lançamentos digitais. Como você se lançar para vender o seu curso online. Ou seja, lá vão dois tipos de pessoas. Pessoas que querem lançar o seu curso online e co-produtores que querem lançar pessoas. Então você vai ver muitas pessoas perguntando alguém para me lançar? Alguém com conhecimento para me lançar? Então você pode abordar essa pessoa, né? E oferecer aí o seu serviço. Por isso, galera, que é muito importante você entregar resultado, né? Porque se você já tem resultado, a chance de ser expert querer fechar com você é muito alta. Claro, no início você não vai ter, né? Por isso que é mais fácil, quando você está começando, começar com conhecidos, né? É mais fácil de você vender a ideia, né? Agora, se você já estiver procurando em grupos de networking, no Instagram da Ericko Rocha, por exemplo, quanto mais resultado, quanto mais pessoas você já tiver lançado, mais fácil vai ser para você. Beleza? Bom, outra coisa, trabalhar as mídias sociais, né? O Instagram principalmente. Por quê? Que nem eu falei aqui, ó, vamos voltar um slide. Se a gente estiver abordando pessoas, tanto em comunidades, né? De marketing digital, pessoas no Instagram, as pessoas vão querer saber quem é você. As pessoas não te conhecem. Diferente de você trabalhar aqui com conhecidos, que eles já sabem quem é você, já confiam em você. Aqui, as pessoas não sabem quem você é. Por isso, é importante você postar no seu Instagram, né? Sobre o seu trabalho, resultados, o que você está fazendo, para as pessoas te conhecerem, né? E que nem eu coloquei aqui, colocar resultados nas mídias sociais é igual a prova, e prova é igual a resultado, resultado vende, né? Que nem eu comentei com vocês. Por isso, é importante vocês trabalharem as mídias sociais. Basicamente, qualquer uma das profissões que a gente vai ver agora, seja você que quer ser um copywriter, um gestor de tráfego, você tem que saber aí trabalhar as mídias sociais, né? Hoje em dia, o mundo está no digital, as pessoas procuram pelo digital. Ou seja, se você não está, você tem que começar a postar conteúdo, beleza? É assim que as pessoas vão confiar mais em você, e você vai conseguir vender o seu serviço, beleza? Vamos para mais um tópico aqui. O que você precisa para ser um bom coprodutor? Vamos lá. Pontos que você precisa dominar. Conhecer todas as estratégias de vendas. Lucas, como assim? Como é que eu vou conhecer todas? Sim, porque eu tenho uma estratégia nova. Claro, você não precisa realmente conhecer todas. Mas o que eu quero dizer com isso, você tem que dominar as estratégias de vendas, todas as estratégias de vendas, é que você precisa estar sempre por dentro das tendências do marketing digital. Ou seja, acompanhar as pessoas mais influentes do marketing digital, exemplo, Érico Rocha, Pedro Sobral, Ítalo de Carvalho, grandes pessoas, você tem que acompanhar essas pessoas, dominar as tendências, exemplo, o Érico Rocha, ele fala sobre a estratégia de lançamento. A gente vai falar um pouquinho depois, que é sobre aquele evento online onde você gera um pico de vendas no seu faturamento. Por quê? O Érico Rocha ensina tudo o que você deve fazer neste lançamento. Inclusive, vou só pegar o livro aqui, um minuto, que é este livro, A Forma do Lançamento, do Jeff Walker, o criador da forma de lançamento. Então, neste livro, ele ensina exatamente tudo sobre o que é um lançamento. Então, basicamente, desde o zero, os tipos de lançamento, isso é de extrema importância para você que quer trabalhar com coprodução. então é bem importante que você domine isso. Bom, é claro, não tem como abordar todas as estratégias de vendas do treinamento. O treinamento já vai ser muito extenso e realmente, só se eu fosse falar só de lançamento, já teria mais de 50 horas. Imagina se eu falasse todas as estratégias. Então, por isso, o meu objetivo aqui é te apresentar e você vai ter que pesquisar, conhecer essas estratégias. aqui é só mostrando a oportunidade para vocês. Outra coisa, dominar a arte da copy. Sem saber... O que é a copy? A gente vai ter um módulo só de copy, então, depois te conselho a entrar no nosso módulo de copywriting para saber o que é, mas é uma escrita altamente persuasiva. E no mundo digital, persuasão é a chave. Todo mundo que vende algum produto tem que saber persuadir as pessoas, e a copy é uma área do marketing digital onde a gente estuda só isso. Como criar vídeos persuasivos, aqueles eventos que eu já falei dos lançamentos, é copy pura. Tem um script para fazer, ou seja, cada aula é planejada com oferecer gatilhos, informações para você ficar com vontade de comprar. Não são simplesmente só quatro aulas jogadas ali para você usufruir de forma gratuita delas. Não, é pura copy, puro estilo, estímulos para convencer você a comprar o produto no final desses eventos. Saber criar copies para páginas de vendas, se você entrar na página de um curso online, ele tem vários gatilhos que fazem você querer comprar, despertar, desejo em você, e isso é graças a essa escrita persuasiva. Outra coisa, conhecimento sobre tráfego pago, Facebook Ads, ou seja, Google Ads também, YouTube Ads. Lembrando, galera, isso que eu estou falando, você não precisa dominar tudo, você não precisa dominar tudo sobre copy, nem tudo sobre tráfego pago. Você tem que ter uma visão geral sobre tudo, saber ali o básico do Facebook, saber o básico do Google. E lembrando, dentro da coprodução, você pode ser o cara que faz somente o tráfego. Claro, a sua porcentagem vai ser menor do que se você fizesse tudo, porém, você não precisa dominar tudo daí. E é isso que eu quero entrar num ponto também da coprodução. o que envolve a venda num produto digital? Tráfego, anúncio no Facebook, no Google, copy, quer saber escrever os vídeos de vendas, o script do vídeo de vendas, escrever as páginas de vendas. A pessoa que vai fazer a edição dos vídeos, a pessoa que vai fazer ali também a criação das páginas, a criação do site. A gente tem um módulo aqui ensinando vocês a fazer de forma bem simples, então é bem legal que vocês conheçam e também a pessoa que é responsável pela estratégia de vendas. Ou seja, se você dominar tudo isso, você pode cobrar uma porcentagem muito maior. Agora, se você só sabe de tráfego, você vai cobrar uma porcentagem menor, equivalente aos serviços que você prestou. Outra forma, bom, você quer fazer um lançamento, você sabe sobre copy e sobre tráfego e você não sabe criar site, uma página de vendas. Você pode contratar um freelancer. Se você não sabe o que é um freelancer, eu vou ter um módulo só de freelancer, onde você encontra os melhores, até como você pode ser um. Então, vamos pular agora e vamos para a próxima parte. Estratégia de vendas, é a estratégia que você tem que saber. Lançamentos, semente, um interno, um meteórico, o que ele está falando, Lucas? Eu não estou entendendo nada. Bom, como eu falei, o Érico Rocha ensina as artes dos lançamentos. O semente é basicamente para você validar uma ideia, onde você vai convidar pessoas para um evento, um webinário, uma aula ao vivo, e nessa aula você vai fazer uma carta de vendas, ou seja, você vai persuadir a pessoa a comprar o seu curso no final. A gente usa essa estratégia de lançamento de semente para validar a ideia de um curso. Se fizer uma venda, foi validado e a gente passa por um interno. O que é o lançamento interno? Bom, é aquilo que você já viu alguma vez na vida. Aquelas quatro aulas gratuitas, aquela semana do inglês, a semana da meditação, onde o expert, a pessoa que está dando essa palestra, esse evento, vai te prometer ensinar alguma coisa, somente nesse evento. Então, como é que consiste essa ideia? A gente capta pessoas, a gente manda ela para uma página, deixa seu e-mail, ou a gente manda ela para um grupo de WhatsApp, e a gente avisa que do dia tal ao dia tal vai ocorrer um evento gratuito. Nesse evento vão ter quatro aulas ou três aulas ensinando aí alguma coisa. E depois que acabam essas aulas, a gente abre o carrinho para oferecer um curso online e esse carrinho fica aberto por um período curto de tempo, ou seja, até uma semana e depois ele fecha. Então, se alguém tentar comprar o curso depois de uma semana, não vai conseguir. Essa é uma estratégia de lançamento interno. E Meteórico é uma estratégia de venas onde você leva pessoas para um grupo de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp, normalmente são pessoas que já conhecem o seu produto onde você oferece ele com uma oferta relâmpago de um desconto grande, ou seja, você já tem um treinamento que custa R$2.000 e você faz um anúncio dizendo eu vou abrir não sei quantas vagas para o meu treinamento só para as pessoas que fizerem parte deste grupo VIP com mais de R$1.000 de desconto. Então, você manda as pessoas para esse grupo, lá nesse grupo você vai fazendo vários estímulos para aquecer essa galera e depois você libera o seu treinamento por um determinado período de tempo e depois fecha o carrinho. Então, a missão de vocês se você quer ser um co-produtor é estudar a respeito desses lançamentos e a minha recomendação já está aqui. Este livro aqui vai te ajudar bastante. Vou procurar cursos mais aprofundados sobre isso porque, como eu disse, é impossível eu ensinar tudo aqui. Não vai ter como eu te ensinar tudo aqui porque eu não vou conseguir abordar tudo. É muita informação. E como vender no perpétuo também. É outra coisa que é interessante você saber. Ou seja, vender todos os dias um produto diferente do lançamento que fica aberto por um período de tempo, o perpétuo você vende sempre. Mas, como a gente falou nas aulas anteriores, o perpétuo a gente vai conseguir cobrar um produto em valor mais baixo. Ou seja, vender um e-book, um curso online pequeno e você pode aplicar funis de vendas. Como assim? Mandar anúncio para a página de vendas do curso. Ou você pode mandar a pessoa para uma aula gratuita e depois essa aula oferecer algo. Enfim, a gente vai falar um pouquinho depois disso também. Mas você tem que dominar essas estratégias de vendas. Bom, basicamente é isso que você precisa para ser um coprodutor, dominar as estratégias do marketing digital como um todo e saber guiar o expert no que fazer para vender o curso. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas.